Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para tratar dos nossos direitos. Ficamos até as seis e meia, mais ou menos, respondendo as perguntas de vocês, as questões de vocês, as dúvidas, esclarecendo as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um dos nossos direitos. Nós temos algumas obrigações, mas direitos nós temos muitos, mas às vezes nem sabemos que temos. Então, eu vou pedir ao nosso diretor de imagens que coloque aí no ar já o nosso endereço para as perguntas. São esses os nossos endereços. São o nosso e-mail, que está aí na tela, e o nosso WhatsApp, que também está na tela. Vocês podem perguntar sobre qualquer assunto da programação. Eu quero agradecer aos técnicos da TVE, que permitem que esse programa se mantenha no ar, porque nós estamos trabalhando via internet. Eu aqui, e hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões, e o doutor que está comigo, está lá na casa dele, lá no escritório dele. Está bem? Então está. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode entrar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo, e daí você vai assistir esse programa ao vivo em qualquer lugar da cidade. falando em direito de família e sucessões, eu vou conversar hoje aqui com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machadinho. Tudo bem aqui, tudo firme e contigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Doutor Pedro, eu tenho uma pergunta muito longa aqui, mas eu vou antes lhe fazer uma pergunta do senhor Paulo, lá de Esteio, porque ele começa o programa dizendo o seguinte, não perco um programa de vocês todos os dias, às seis da tarde. Vocês são uma bênção na vida das pessoas, passando instruções para aqueles que não conhecem a lei. Importante isso, não doutor? Porque nós estamos aqui, principalmente o senhor, juntamente com seus colegas, fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer, passar os conhecimentos que tem para as pessoas que não tem. Com certeza. A gente fica muito feliz quando recebe, Machadinho, esse tipo de comentário, esse feedback do programa, porque a gente vê pelas perguntas e, às vezes, muitos temas reiterados, que as pessoas precisam de auxílio, precisam de uma orientação, às vezes não sabem nem por onde começar. E a gente fica muito grato de poder ajudar a nossa comunidade, né, Rio Grandense. E hoje, com a internet, vamos até além das fronteiras do nosso estado, do nosso país. Então, agradecemos, nosso telespectador, pela gentil mensagem. E o senhor Paulo manda a seguinte pergunta. Minha esposa foi embora faz uns três meses e foi morar com a mãe para cuidar dela. Agora estou tendo que pagar pensão alimentícia. Tenho mais de 65 anos, só recebo uma pensão de luz com sequela de meningite. A juíza disse que é provisório e eu quero saber se esse dinheiro pode voltar e se tem que pagar pensão mesmo assim. Tem, doutor Pedro? Bom, em primeiro lugar, vamos começar pela primeira pergunta dele. Se o valor volta? Não. O valor pago a título de alimentos, ele não volta. Em termos jurídicos, se diz que os alimentos são irrepetíveis. E por que este valor não volta? Por que quando alguém pede alimento, se presume que a pessoa está precisando para as necessidades diárias? E se precisou, provavelmente consumiu este valor com as suas necessidades diárias. Então, mesmo que o valor depois seja reformado ou até cancelado o pagamento, o que foi pago está pago e não tem como reaver. Salvo se demonstrar uma má fé de quem está recebendo. Por exemplo, contraiu um novo casamento, mas está omitindo isso para continuar recebendo a pensão. No caso do nosso telespectador, me parece claro que o encargo alimentar para ele está pesado, especialmente por ele referir uma questão ali de uma meningite, que deve demandar os tratamentos. Então, ele tem que, o caminho, encaminhar uma revisão ou, no caso, exoneração de alimentos, vai depender também da necessidade da ex-esposa, se ela tem alguma outra forma de sustento, se ela contraiu uma nova relação, ou da esposa e da filha. Mas a via para rever valores de pensão alimentícia é sempre a ação revisional de alimentos e para extinguir a ação de exoneração. Geralmente, as duas são encaminhadas conjuntamente. Caso o juiz não exonere, ou seja, não extingua, ele pode revisar. Mas, em ambos os casos, tem que ser demonstrado que o encargo está pesado para quem está pagando e que não é necessário naquele valor, ou não é necessário absolutamente, por quem está recebendo. Doutor Pedro Verde, eu tenho aqui uma pergunta, mas é uma pergunta enorme, da nossa telespectadora, a dona Solange. Eu vou ler só a primeira parte da pergunta, porque ela faz um elogio aqui para o programa. Não é só por isso, é porque a pergunta é muito longa também. Mas começo parabenizando esse programa e que costumo acompanhar sempre, porque gosto de me sentir atualizada com relação às diversas situações da vida que podemos enfrentar. E esse programa é muito esclarecedor e útil. Aí a dona Solange faz uma pergunta, realmente, essa pergunta tem uma lauda inteira aqui digitada. Então, como eu mandei para o doutor Pedro essa pergunta, ele vai, ele sabe do que se trata e vai dizer para a dona Solange mais ou menos o que ela deve fazer. Vamos lá. Basicamente, em resumo, a dúvida da dona Solange, ela se resume a uma situação de saber que direitos ela e um irmão que se desentenderam tem sobre os imóveis herdados do pai falecido já há muitos anos e da mãe falecido esse ano, sendo que cada um paga as contas de um ou de outro. E o nosso telespectador, ela reside num dos imóveis. E o irmão reside no Rio de Janeiro. Ela se desentendeu com o irmão e não gostaria que ele ficasse num dos imóveis, que era dos pais quando ele viesse aqui. Ela refere que ele fica nesse imóvel, enquanto que a telespectadora reside num outro imóvel que uma outra irmã tem uma participação maior e o nosso telespectador e o irmão com quem, a nossa telespectadora e o irmão com quem ela se desentendeu tem uma outra participação. Basicamente, ninguém é obrigado a arcar com custas de imóveis herdados se não tiver usufruindo deles. Claro, o espólio tem que arcar com as despesas, mas ela refere, a nossa telespectadora, que este irmão pagava despesas da residência em que a telespectadora reside e pelo desentendimento deixou de pagar. Então, na verdade, ele nem precisaria estar pagando essas despesas, porque mesmo que o imóvel, a partilha não tenha sido feita destinando quem vai ficar com o quê, a obrigação de pagar as despesas de determinado imóvel é de quem está usufruindo. Então, no caso, a nossa telespectadora, que está residindo num dos imóveis, a ela recaem os encargos de manutenção dos imóveis. É que nem quando se aluga um imóvel. Quem paga despesa de condomínio, luz, água, é o inquilino e não o proprietário, é quem está usufruindo. Agora, ela pergunta também se ela pode barrar a entrada desse irmão, que não mora aqui no Rio Grande do Sul, num terreno que é de propriedade dos três. Não, não pode, porque a propriedade é dos três. Não tem ninguém morando lá. Então, assim como nossa telespectadora quer ver seus direitos de residência e moradia resguardados no apartamento, ela também tem que permitir que os irmãos tenham acesso a outro imóvel que é dos três. Se não fica desproporcional, todos têm direitos. O que eu sugiro, num caso desses, é agilizar o encaminhamento do inventário, agilizar que seja feita a partilha, depois cada um resolve o que quer fazer com a sua parte ou se extinguem o condomínio. Mas essas questões de desentendimentos, brigas entre irmãos, o judiciário não se envolve nisso, ainda mais quando são direitos patrimoniais. O que está escrito, o que está na lei, o que está nos documentos é o que vai ser cumprido. O que toca a cada um. Então, o melhor, nesse caso, é o entendimento deles e acelerar ao máximo esse inventário para poderem, enfim, superar essa situação. Dona Solange. Confundi com a doutora Solange inteiro. Mas, dona Solange, então está bom. Se a senhora não concordou com alguma coisa, pode perguntar novamente. Doutor Pedro, terá o grande prazer em responder novamente para a senhora. A dona Cleonice mora em Alvorada. Ela gostaria de saber se posso ter união estável com uma pessoa, sendo que recebo pensão por morte há mais de 18 anos. Pode, doutor Pedro? Não, não pode. Essa pensão que ela recebe, a pensão que se recebe de um ex-companheiro, um ex-cônjuge, quando ele falece, ela decorre do dever da solidariedade familiar. Da família se auxiliar quando necessário. Então, no momento em que se contrai um novo, se constitui um novo núcleo familiar, essa solidariedade se transfere para esse novo núcleo. Então, ela tem uma união estável, que hoje se equipara ao casamento. Então, quem tem o dever de ampará-la é essa nova família, esse novo companheiro. Por essa razão, ainda mais em se tratando de pensão paga pelo Estado, INSS, ou pelas Previdências do Estado. contraiu uma nova relação, uma nova inestável, perde o direito ao recebimento da pensão. E aqui um alerta muito importante. Muitas pessoas não formalizam as suas relações para continuar recebendo. Porém, se os órgãos previdenciários descobrem, eles podem cobrar retroativo. Isso é um crime, é fraude à Previdência. Então, eles podem ingressar, pode ser instaurado um inquérito para investigação e se haver uma condenação por crime contra a Previdência. Então, é uma situação que tem que ter muito cuidado. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem curtinho mesmo, hein? É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e associações. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde e gostaria de dizer para vocês que este é um programa que se mantém no ar via internet, graças à equipe técnica da TVE. Se você quer mandar perguntas para cá, os endereços que eu vou colocar aí na tela são os seguintes. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, que elas chegarão aqui e serão respondidas, todas elas, por ordem de chegada. Lembrando também que, se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só clicar, é só entrar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste no Rio Grande do todo ou, como diz o doutor Pedro, no Brasil inteiro. Está bem? Doutor Pedro, vamos a mais uma pergunta aqui. Já que o senhor se criou lá na Travessa do doutor Luiz Rossetti, então, isso não é para qualquer um ainda, doutor. Luiz Rossetti não é para qualquer um. Era famoso quando nós éramos guris lá na Zenha, a gente chamava de o beco do conforto. E era Luiz Rossetti. Vamos lá então. A pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. É um anônimo. Quando me casei, uns 45 anos atrás, fiz uma casa no fundo do terreno da minha mãe. Depois minha mãe vendeu o terreno, mas ela se separou. Ela separou o terreno. Uma escritura da parte do terreno que ela vendeu e outra em que ela morava. Eu me divorciei faz 35 anos. Minha ex e minha filha ficaram morando no terreno até hoje. Minha mãe já faleceu e o terreno está no nome dela. Somos quatro irmãos vivos e dois falecidos. Quero saber como passar aquele terreno para o nome da minha filha. Sei que todos os irmãos têm que concordar. Acho que isso não é o problema. E ele quer saber, essa pessoa que pede para não ser identificada, doutor Pedro, como fazer essa transferência. Bom, o nosso telespectador refere que o terreno está no nome da mãe ainda. Então, inevitavelmente, vai ter que ser encaminhado o inventário dessa senhora para ser verificado quanto ser feita a partilha desse terreno entre os filhos e irmãos do nosso telespectador após identificar o quanto toca a cada um, independente de quem esteja morando lá. após identificado, ele pode, com a parte dele, fazer o que ele quiser. Doar para essa filha, vender. Mas, para fazer essa transferência dele para a filha, primeiro tem que regularizar a situação registral que me parece que está no nome da mãe dele. Então, isso terá que ser feito mediante o encaminhamento do inventário dessa senhora. Olha aqui a pergunta do Luiz Carlos, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, eu recebo um benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, há uns 15 anos. Ele passou a ter que pagar parte desse benefício à filha dele, após um processo judicial aberto pela mãe dela, minha ex-esposa. Hoje, minha filha tem 26 anos, trabalha e tem família. Eu fui no fórum, onde foi feita a audiência, para tentar parar de pagar e acabaram me informando que o processo foi extraviado. Como eu vou recorrer sem o processo? E o senhor Luiz Carlos quer saber o que ele faz, doutor Pedro. Bom, primeiramente, às vezes acontece. O processo pode ser extraviado. Isso aí é um transtorno. Mas, no caso dele, como existem os alimentos fixados anteriormente neste processo extraviado, quando se busca revisar ou exonerar alimentos, é mediante encaminhamento de outra ação. Claro, nesta nova ação vai se demonstrar que foram fixados alimentos em tal valor e, por tais razões, eu estou pedindo a redução. Nesse caso, como o processo foi perdido, extraviado, ele não pode ser prejudicado por algo que ele não deu causa. Então, ele tem que pedir, ele vai ter que buscar uma orientação de advogado, com certeza, que vai saber como encaminhar. Mas ele vai ter que encaminhar essa nova ação, comprovando que ele paga essa pensão, comprovando que a filha não tem mais necessidade de receber, porque constitui um novo núcleo familiar, portanto, a solidariedade passa para esse novo núcleo familiar e ele vai ter que pedir também, antes desse ingresso, uma certidão no cartório, no cartório judicial onde tramitava o processo. É um documento em que eles atestam que o processo foi extraviado. Então, ele vai, quando ingressar, com a nova ação justificada. Não tem os documentos do processo anterior porque ele foi extraviado. mas com os elementos que eu sugeri, comprovação de que ele paga a pensão em tal valor, comprovação de que a filha não precisa e de que para ele o encargo está desproporcional, ele já consegue encaminhar esse processo. Vai depender da diligência, claro, de quem orientá-lo, mas pode ser encaminhado, sim. Se eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor Pedro, de âmbito particular, existem muitos casos desses, assim, de pessoa que, de filha, por exemplo, que casa e continua recebendo a pensão do pai ou são poucos os casos? Existem muitos, muito mais do que a gente imagina ou sabe. Infelizmente. Muita gente contrai, apenas contrai uma união estável fática, não formaliza para manter recebimento de pensão, seja dos pais ou seja de ex-marido falecido, de ex-marido ou de marido falecido ou esposa. Infelizmente, existe, sim. Que coisa séria. Tem uma pessoa aqui que pede também para não ser identificada. Diz o seguinte, ele começa dizendo, parabéns pelo programa, muito obrigado. Parabéns para você que assiste um programa e nos prestigia com a sua presença aí na frente do televisor. Existe túmulo temporário? Após dois anos tenho que transferir meu pai para um túmulo perpétuo? Isso não é ilegal? Legal, eu pergunto. Isso é pergunta de direito de família, doutor? Olha, qualquer pergunta que demande uma orientação legal, eu considero que ela pode ser respondida por um advogado. E, nesse caso, túmulo está, de certa forma, ligado à morte e às mais variadas dúvidas que as pessoas têm quando alguém morre. Então, na verdade, não tem nenhuma ilegalidade não em fazer a transposição de restos mortais de um túmulo para outro. Existe também a possibilidade de fazer de um cemitério para outro. Eu sei disso porque na minha família já foi feito isso, inclusive, quando houve uma situação de aquisição, exatamente. Estava num túmulo temporário e foi feita a aquisição de um túmulo perpétuo em outro cemitério. Então, foi feita essa transposição, inclusive, essa transferência, inclusive, foi meu pai que fez. Mas o que acontece? A maioria dos cemitérios oferecem o túmulo temporário por até três anos e tu tens a opção de continuar com o túmulo temporário, só que é renovável. A cada ano tem que renovar esse contrato. É como se fosse uma locação. Ou tu podes comprar o túmulo perpétuo. Não é uma obrigação comprar. Pode ficar com o temporário desde que renove anualmente. ou adquirir o perpétuo e não vai ter mais nenhuma mensalidade no encargo. Acontece que muitas pessoas não têm condições de adquirir o túmulo perpétuo pelo valor. Então, deve ter sido sugerido nesse sentido para o nosso telespectador. Se não pode pagar, então tem que continuar no temporário. A dona Lisandra, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz assim, adoro esse programa. Nós adoramos a senhora, dona Lisandra, viu? Porque assiste o nosso programa, está bem? Minha amiga se separou do marido há 35 anos atrás, mas não no papel. Ele constituiu outra família. Tem um filho de 34 anos. Ela usa o IP, pois era casada. Faz quatro anos que o marido faleceu. Ela pergunta se ela continuará com o IP ou quem tem direito ao quê. Olha, esse caso, ele se aproxima um pouco da situação anterior que eu referi. Se ela refere que não se separou, continua casada no papel, ou seja, os efeitos legais do casamento permanecem, dependência em plano econômico, etc. Mas contraiu uma união estável que não está documentada, até pelo fato dela estar casada no papel, me parece que o benefício, o recebimento deste benefício, que é o uso do plano de saúde enquanto dependente, está indevido. Está indevido. A maioria das pessoas faz isso sem saber que está fazendo algo indevido pela desinformação que existe, que a gente tenta aqui no nosso programa Machadinho suprir. Mas ela deveria verificar bem direitinho essa situação, a que título que ela está dependente do ex-marido no plano de saúde. Se há uma decisão ou um acordo em que ficou estabelecido que o ex-marido pagaria plano de saúde ou manteria dependente, mesmo falecendo, permanece amparado pelo plano de saúde. Mas como ela referiu que não se separou, não tem como ter esse acordo. Então, ela deveria ficar atenta. Me parece que esse uso, o plano de saúde do IP não aceitaria. E a pergunta do Sr. Antônio, aqui que mora na cidade de Viamão. O Sr. Antônio diz o seguinte, sou policial aposentado, tenho duas situações de pensão. A primeira é minha filha, tem 26 anos, já trabalha e está terminando a faculdade. A segunda, são dois rapazes de 18 e 21 anos. Eles não trabalham, só o de 18 continua estudando. A minha dúvida é, eu posso cancelar esses recursos, visto eles já estarem em idade de trocar de vida? Em nenhum dos dois casos, há doenças ou motivo impossibilitando os mesmos de se sustentar. E daí, doutor Pedro, isso é uma situação complicada. Dois rapazes de 18 e 21 anos que não trabalham e não querem nada com nada. Essas questões alimentares, elas são bem delicadas e é sempre, quando a gente está tratando de dever de pensão alimentar, sempre tem que ser analisado muito o caso concreto e as subjetividades, inclusive dos filhos que estão recebendo, de quem está recebendo. Mas com os elementos que o nosso telespectador nos deu, dá para dar uma luz para ele. A primeira coisa que a gente sempre esclarece é que a maioridade ou até um emprego, um primeiro emprego, não necessariamente afasta o dever alimentar. Porque às vezes o filho que está estudando ou que está se inserindo no mercado de trabalho não consegue um bom emprego ou não consegue nem trabalhar em turma integral porque está estudando, como é o caso da filha. E os pais são, ainda compelidos, a pagar alimentos por mais um tempo, até que os filhos se estabeleçam. Então, vou dar um exemplo. Paga 500 reais de pensão para um filho que conseguiu um emprego que ganha 700 reais, esse pai pode reduzir o valor que ele paga porque o filho já consegue se sustentar, pagar parcialmente as suas contas. Então, isso é que a gente vê acontecer bem seguidamente. Com relação, ele refere a outros dois filhos que estão numa idade de estarem se inserindo, saindo do colégio, 16 anos, se inserindo no mercado de trabalho, não sei se são universitários ou não, mas um não está trabalhando. Por que razão ele não está trabalhando? Está em casa de pernas para o ar ou está com dificuldade de conseguir emprego? Se ele está com dificuldade de conseguir emprego, é legítimo o recebimento de alimentos por mais um tempo. Por isso que eu digo que é muito particular. A maioridade não necessariamente afasta o direito de receber alimentos. e a gente vê e tem muitos casos de pessoas já com mais, jovens com 20 e tantos anos que ainda estão em processo de formação, tentando se estabelecer, que recebem auxílio fixado em decisão judicial, recebem alimentos dos pais. Doutor Pedro, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesse programa de hoje que tratou de direitos de família e sucessões. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Pedro, nós estamos super estourados. Então, eu volto amanhã, às 6 horas da tarde, para tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música